Estamos aqui para mais um 7 Experience Academy. Eu sou o Diogo Reusinger, entrevisto hoje o André Teixeira, somos da área de segurança de conteúdo da Globo e vamos falar sobre pirataria. Tudo bem, André? Tudo bem, Diogo. É um prazer estar falando contigo e batendo um papo sobre pirataria, um tema muito importante para o Globo e para a indústria. A pirataria de conteúdo audiovisual não é uma novidade, como todos sabem, mas com um grande crescimento da velocidade da internet, acessível a cada vez mais gente, houve um momento expressivo de pirataria a partir de novas tecnologias e modelos que surgiram. Dados de pesquisa indicam que aproximadamente 30% dos consumidores de conteúdo audiovisual o fazem por meios ilegais, o que representa um impacto direto para a indústria na ordem de 15 bilhões por ano. Poderia dar mais detalhes de como a pirataria afeta a indústria do audiovisual, especialmente a Globo? Bom, Diogo, obviamente a pirataria do audiovisual afeta diretamente a receita das empresas de mídia e isso é o efeito mais visível. Acontece que a cadeia produtiva do audiovisual é muito complexa e não é tão visível para o público em geral. Vai lá desde o figurinista, do diretor de arte, passando pelo roteirista, câmeras técnicas de iluminação, de áudio. E existe também um ecossistema de outras empresas que fazem parte dessa cadeia, como as produtoras, agências de publicidade, parceiros de distribuição. Há também um investimento muito grande em tecnologia e a Globo, nesse sentido, historicamente pioneira em inovação, trazer mais qualidade e valor para as produções. Todas essas pessoas e empresas são afetadas pela pirataria e o consumidor deve ter a consciência de que o produto, com a qualidade que ele deseja assistir, tem que ser remunerado da sua melhor forma. Mas a indústria da música passou pelo mesmo problema da pirataria e conseguiu reinventar o modelo de negócio para serviços como Spotify e Deezer, que dão acesso a um acervo completo de músicas. O audiovisual não poderia buscar o mesmo caminho? Eu acho que o audiovisual já vem trilhando esse caminho com as ofertas digitais, tanto para a VOD quanto para os canais lineares e eventos. Mas a cadeia do audiovisual, como dito anteriormente, ela é muito complexa e custosa e as ofertas digitais reduzem, de alguma forma, o custo da distribuição, mas a etapa de produção continua sendo cara e cada vez a régua da qualidade da produção aumenta. E o mesmo acontece com direitos, especialmente os esportivos, cada vez ficam mais caros. E aí não dá para competir com o preço de uma oferta ilegal que não arca com nenhum desses custos. O pirata é um sanguessuga da indústria e vai minando a sua saúde. Se a gente não fizer nada contra a pirataria, a tendência é isso impactar na qualidade do conteúdo que está sendo produzido. A gente aqui na Globo costuma estruturar esses desafios a partir de uma visão do que chamamos de ecossistema pirata. Poderia explicar um pouco melhor esses grandes desafios de combate à pirataria atualmente? A migração da pirataria para a web e para o mundo IP amplificou e facilitou muito a atuação dos piratas. E, pelo lado da facilidade de uso de tecnologia cada vez mais acessível e mais barata, algumas organizações criminosas se tornaram muito grandes e são cada vez mais difíceis de serem combatidas. Por isso, é muito importante a atuação em conjunto com o poder público. É uma tarefa árdua e muito cara. E, com certeza, a união das empresas, da indústria, atuando de forma conjunta, facilita e barateia essa abordagem. Em terceiro lugar, o pilar do ecossistema pirata são as plataformas legais. Então, redes sociais, hostings de conteúdo são utilizadas pelos piratas. A fundamental importância é que a gente consiga ter o engajamento e a parceria dessas plataformas para coibir o uso para a ilegalidade para o pirata. E, por último, a questão dos consumidores. Certamente é um grande desafio de comunicação fazer a educação do consumidor pirata com relação aos riscos que estão envolvidos em consumir a pirataria. Ao colocar ou acessar um site pirata ou acessar uma caixa, um box pirata, você está expondo ali seus dados, sua rede interna, seu computador. E, realmente, o consumo do conteúdo pirata não é um crime menor. Aliás, a legislação confere pena até para quem consome conteúdo pirata. Dentro desses quatro pilares, a gente tem um desafio muito grande com relação à atuação de inteligência de dados e construção de indicadores para que a gente tenha uma dimensão dos resultados alcançados pelas medidas que a gente vem tomando. E esse é um desafio enorme porque muitas das informações por fazerem parte de um mercado ilegal são difíceis de serem coletadas. E é algo que a gente precisa trabalhar. A gente vem trabalhando fortemente na Globo em construir de uma forma sólida esse arcabouço de indicadores e métricas. Legal, André. Diante de desafios tão complexos, o combate à pirataria precisa ser pensado e estruturado de forma bastante estratégica. Como a Globo vem se estruturando para isso? Quanto da importância, o impacto disso para o negócio, a Globo, há cerca de dois anos atrás, tomou a decisão de estruturar uma área dedicada ao tema. Ela está baseada em tecnologia e estratégia, mas ela coordena o relacionamento com a atuação jurídica, com a área institucional, a área de comunicação, a área de educação, de forma a traçar estratégias e priorizar ações com a ponta ali que está tocando o consumidor de conteúdo. Também foi construído um framework de segurança de conteúdo que norteia o plano plurianual de investimentos em tecnologia, abrangendo desde a proteção de conteúdo nas etapas de produção e distribuição até os processos de monitoramento, detecção e remoção de conteúdo ilegal. André, quais as iniciativas tecnológicas de combate à pirataria a Globo tem se envolvido e investido? Por acreditarmos que o combate à pirataria, sempre que possível, deve ser tratado na origem do conteúdo. Temos investido em entender e atuar nos pontos mais vulneráveis da nossa cadeia de produção e distribuição. A marca d'água tem sido uma ferramenta muito importante na nossa estratégia. Estamos começando a implementar o watermark para a distribuição de canais de esportes, especialmente futebol, e nossa ideia é expandir para toda a distribuição de conteúdo feita pela Globo. Porém, não basta a gente tratar só as origens. Já existe uma gama de conteúdos que não são controlados, inclusive os licenciados, estão fora do nosso controle, já estão no mercado pirata. Para tanto, decidimos investir em uma plataforma desenvolvida internamente que se chama Phalanx, mas que pode ser conectada a outras ferramentas e processos de terceiros. Isso nos proporciona escalabilidade e dinamismo na atuação do tratamento dos casos do dia a dia, e aí fazemos uma atuação mais especializada e crítica com tecnologias mais elaboradas quando necessário. Existe uma solução definitiva para a pirataria? Bem, Diogo, como todo crime, a pirataria sempre vai existir. e o nosso papel é estarmos vigilantes e atuando de forma a mitigar os seus riscos e efeitos. E, como qualquer crime também, a pirataria vai se moldando e vai se modificando conforme vamos atuando e colocando dificuldades. Então, encaramos esse como um processo contínuo de estudo, atuação, medição de resultados, aprendizado e nova abordagem de atuação. Terminamos aqui mais uma sessão do SET Experience Academy. Obrigado pela participação. Obrigado, SET, pelo espaço para colocar o tema pirataria, que é um tema muito importante para o grupo e para a indústria também. Obrigado, SET.